Esta é a história de um velho G You know? Do meu bairro, do teu bairro Ou de um bairro por aí Black Atlas no beat Ou de velas até Paris, sem nós escapa Niggas não teram fato e sapato para falar com o juiz Pagaram o advogado mais caro do país Os juízes deram um saco de roboçados Envenenados a cada G Eu comi dez roboçados e um dia saí Velho demais para voltar à street Cansado sem dinheiro para a minha velhice Mas o tempo que me resta eu vou viver em peace Tirar os meus putos da mão da polícia Snitches, cricas, jazz, monstresse Mano até morrer eu não perdoo as férias Às vezes digo aos miúdos tudo aquilo que eu vi e sofri Mas ninguém presta atenção Ninguém ouve, irmão Da pelas ferramentas Ninguém ouve, irmão Na pelas ferramentas Ninguém ouve, irmão Ninguém ouve, irmão Obrigado amigo, pelos olhos viram o meu filho Te louvar não deixe como um menino, siga o nosso caminho Puts crescem na ilusão, quando ser bandidos Grão a grão os processos vão, vão enchendo o livro E só percebem quantos são, quantos são de tios Os pôr me voam para ti, como se fossem mim Eu sei meu filho, eu sei o que é que tu queres fazer Aquilo que tu queres fazer, é aquilo que eu estou a tentar esquecer Banhada que estás a planear, já muitos a tentar andar Mas nada te faz parar, se calhar pode resultar Quem não risca não petisca, já é verdade Mas não há melhor petisco do que a liberdade Minha e vou, minha e vou Minha e vou, minha e vou 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri